É só pração, pague nada, pague nada Mas é por isso que nós andamos na moda Cheio de grana, no estilo magnata E as patricinha gama Aonde que eu chego? Chego o amba na cena Mas tá na condição porque dinheiro não é problema Eu chego de veloce ou então de camaro Tô num estilo cheio, cheio de mulher ao lado Se é festa de padrão, estoura o chandão Quer que tá convidado, é sete na minha mansão E bem que hoje tem, dia a noite promete Os mano na adrenalina, mil chegando de ordem Com malante num boco, vários cordão de ouro Nós tem o que é, nós quer dinheiro, luxo e conforto Mas é por isso que nós andamos na moda Cheio de grana, no estilo magnata E as patricinha gama Aonde que eu chego? Chego o amba na cena Mas tá na condição porque dinheiro não é problema Mas é por isso que nós andamos na moda Cheio de grana, no estilo magnata E as patricinha gama Aonde que eu chego? Chego o amba na cena Mas tá na condição porque dinheiro não é problema Eu chego de veloz, eu então de camado Tô num estilo cheio, cheio de mulher ao lado Se é festa de padrão, estoura o chandão Quer que tá convidado, é sete na minha mansão E bem que hoje tem, dia a noite promete Os mano na adrenalina, mil chegando de ordem Com malante no bolso, vários cordão de ouro Nós tem o que elas quer dinheiro, luxo e conforto Mas é por isso que nós andamos na moda Cheio de grana, no estilo magnata E as patricinha gama Aonde que eu chego? Chego o amba na cena Mas tá na condição porque dinheiro não é problema Mas é por isso que nós andamos na moda Cheio de grana, no estilo magnata E as patricinha gama Aonde que eu chego? Chego o amba na cena Mas tá na condição porque dinheiro não é problema Até amanhã, meu rico dinheirinho Noite boa